Em Teresina, dois assaltantes armados roubaram e humilharam uma lavradora e ainda a ameaçaram de morte. E mais ainda, roubaram a motocicleta dela. Ela quase entrou em desespero. Vejam agora com detalhes na reportagem de Felipe Reis aqui no Alerta Geral. Olho na tela! Olho na Band! O suspeito de ter cometido o assalto foi conduzido pelos policiais do 17º Batalhão. O jovem foi preso em flagrante. O assalto aconteceu no bairro Torquato Neto, localizado na zona sul de Teresina. A lavradora estava sozinha quando apareceram os dois assaltantes. Eles roubaram a motocicleta da vítima. Um deles conseguiu fugir dos policiais do 17º BPM. Você ajudou nisso? Você é maior de idade ou menor? Por que não vai estudar, hein? O que aconteceu para estar roubando? Tem consciência do que fez? Vem cá, vem cá, Ezequiel. Olha aí o trabalho da Polícia Militar. Ali, ó, o trabalho da PM. A vítima é a dona Conceição. Ela foi à central de flagrantes denunciar o caso e reconheceu o suspeito. Botaram a arma em mim, eu ia para o meu serviço, sabe? Estou me sentindo muito ruim hoje. Era ele ou outro compasso? Isso. A senhora já passou por isso antes? A senhora estava com quem mesmo? Sozinha. E agora, espera reaver a motocicleta? Com fé em Deus. Os policiais militares não falaram sobre o caso que agora segue com a Polícia Civil. Isso. Muito bem. Aí está, portanto, uma pessoa simples, trabalhadora, sendo humilhada, tomada o seu patrimônio. Isso acontecendo todo dia. Ontem eu ouvi o Datena falar, e aquilo me chamou realmente muita atenção, porque o Datena já não falava em tom alto. Baixava o tom e dizia assim, que país é esse? Onde é que nós estamos? O Brasil tem tudo para ser um país tranquilo, pacífico, das pessoas se respeitarem, porque é um país rico potencialmente, mas está entregue a violência, está entregue a uma desgraça, é como se houvesse uma mácula amaldiçoando este país, e que precisa ser essa nuvem negra, precisa passar, essa sombra precisa sair daqui. É como se fosse uma maldição sobre o nosso país. Isso precisa, com muita oração, com muita fé em Deus, é que nós podemos nos juntar ecumenicamente e lutar contra isso. Porque não dá para a gente acreditar que o nosso país esteja cada vez mais se encaminhando para essa situação, para esse quadro. A gente vai aqui, minha gente, para o Uruguai. Não precisa ir longe, não. Uruguai é aqui do lado, pertinho. Vá a Montevideo, vá a Uruguai. Eu não vou falar de outros países aqui da América do Sul. Você não ouve e não vê falar em violência. Por quê? E por que aqui está do jeito que está, com tanta riqueza, com tanta prosperidade aos olhos e ao alcance das pessoas, mas não viramos esse antro. O Brasil está virando um antro de perdição. É um antro de perdição em todos os aspectos. E isso precisa ser mudado. E a tarefa é nossa. Não vamos esperar das autoridades somente. Porque elas, sozinhas, não vão conseguir. Somos nós. Nós temos que encontrar caminhos. E não podemos ficar só bradando, só reclamando, só xingando, só denunciando. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte na prática, com atitude e com coragem.